E hoje eu vou explicar pra vocês essa nova atualização da Shopee em relação a cupons de frete grátis para o mês de março Vou falar também o porquê que vocês estão conseguindo usar Vou mostrar se você pode usar o cupom com cupom de desconto, se você pode usar com moedas, enfim Vou falar um monte de coisa bacana nesse vídeo, então fica até o final Agora, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo Mas antes, se vocês não são inscritos aqui no canal, corre lá, se inscreve Deixa seu like que é muito importante e também ativa o sininho de notificações Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados Agora, bora pro vídeo E eu já vou matar logo a primeira dúvida Ai Diego, eu tenho 4 cupons na minha carteira liberado, porém não consigo usar em nenhum pedido Internacional, nacional, promoção relâmpago, não consigo usar de forma nenhuma Presta bem atenção, essa nova atualização é para quando? Mês de março, então você só vai conseguir usar no mês de março Mas já tá liberado ali pra mim, não interessa, atualização é para o mês de março Entendeu? Então fique bem claro isso, você não vai conseguir usar agora Se tá válido para o mês de março Hoje eu tô gravando é dia 27 de março, então vai ser só a partir do dia 1º Aí sim você vai conseguir usar esses cupons que estão liberados Inclusive tá escrito no regulamento que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Já estou aqui na telinha do meu PC, vou fazer por aqui porque é mais fácil Fica melhor pra vocês visualizarem Você pode fazer o mesmo procedimento no seu smartphone Mas vale salientar que esses cupons só vão ser válidos no seu smartphone Aqui no seu PC ou notebook, não vão ser válidos Você vai vir aqui ó, cupons de frete grátis aqui ó, onde tá esse carrinho escrito novo Você vai clicar, aí vai aparecer esse menu Eu vou ler pra vocês e depois eu vou mostrar como que vai funcionar Aqui tá dizendo mês do consumidor Aqui como eu falei pra vocês, válido só no app Aí vamos descer aqui ó Vem aí 1º de março, cupons de frete grátis sem valor mínimo Vamos descer mais Em março você vai ganhar 4 cupons de frete grátis automaticamente em sua carteira Mais um cupom extra, ou seja, o site já tá informando Que no mês de março você vai ter 5 cupons de frete grátis, tá? 4 cupons que já vão ser disponibilizados automaticamente na sua carteira Você não vai precisar resgatar Quando você entrar no seu aplicativo já vai estar lá disponível E 1 que você vai ter que resgatar Deixa eu mostrar pra vocês como Você vai voltar na sua página inicial Vai vir aqui ó, cupons diários Aí você vai descer Se tiver o cupom de frete grátis aqui liberado Só você clicar, eu quero Agora você vai falar assim Ai Diego, mas vão ser só 5 cupons de frete grátis? Olha, a empresa tá firmando um compromisso aqui né Pelo que ela divulgou Que sim, a princípio vão ser 5 cupons de frete grátis Porém no mesmo post deles eles deixaram um vídeo Onde ele fala que ela pode liberar mais cupons ao longo do mês E esse trecho que eu vou mostrar pra vocês Ela tá no próprio post deles ó Post da Shopee mesmo, tá? Já deixei aqui na partezinha que ele fala Que pode ser liberado mais cupons Deixa eu dar o play, vamos lá? Aqui vão mais algumas dicas Ao longo do mês Vamos liberar novos cupons pra você Na página de frete grátis Basta clicar no botão Eu quero E o cupom será enviado para a sua carteira E na opção Ver meus cupons Você pode checar quantos ainda estão disponíveis para uso Para ganhar ainda mais descontos Você também pode usar outros cupons e moedas Shopee Então aproveite o frete grátis Bem, então vocês já puderam observar Que a própria empresa falou Que ela vai disponibilizar mais cupons de frete grátis Além dos 5 cupons que você vai ter disponível lá na sua carteira E ela já mencionou também que você pode usar Moedas e cupons de desconto junto com o frete grátis Ou seja, vão ser 3 opções Para você usar aí na sua compra Agora eu vou explicar para vocês as regras de desconto no frete Bora lá Antes deixa eu mostrar para vocês aqui os cupons Que eu já tenho liberado e o regulamento E aqui os cupons já estão disponíveis Porém eu não posso usar Somente isso aqui Isso aqui eu posso usar porque é cupom de desconto Então eu posso usar tanto no meu smartphone Quanto aqui no meu PC Esses de frete grátis aqui Que são 4 e vai ser liberado mais 1, 5 Está escrito até aqui Válido só no app Vamos ver aqui o regulamento Aqui em mais detalhes Está informando o seguinte Que esse cupom é válido em qualquer frete Qualquer pedido que você for fazer Esse cupom é válido Se você pedir abaixo de R$50 Você vai ter um desconto de R$20 Se você pedir acima de R$50 Você vai ter um desconto de R$30 No valor do frete Aí é que está dizendo Esse cupom é válido até dia 31 de 3 de 2021 Às 22h59min Esse cupom só pode ser utilizado uma vez Em caso de cancelamento da compra O valor do desconto não será reembolsado Então já sabe Se você aplicar o cupom Fez uma compra e cancelou Perdeu E essa outra informação aqui Também é importante Por quê? Porque às vezes a pessoa compra E do nada a plataforma cancela A pessoa não sabe Não tem uma resposta A própria plataforma já está dizendo aqui Esse cupom pode perder a validade Sem aviso prévio E as compras feitas utilizando esse cupom Podem ser canceladas sem aviso prévio Então assim Ele não vai te avisar Não vai falar nada Você vai chegar lá e simplesmente cancelar É assim que a plataforma faz Não adianta querer justificar Saber o porquê Não tem o porquê Isso aí é coisa deles Eles têm o direito Você reserva no direito De cancelar a qualquer momento Inclusive o cupom e a compra Tá? Assim está dizendo A plataforma Agora prestem atenção Porque é nessa parte Que o bicho pega Novidade Caso o seu frete seja maior Você só paga a diferença O valor total do pedido Deve ser do mesmo vendedor Aqui está dando um exemplo Valor do pedido Até R$50 Ou seja Você comprou no mesmo vendedor Não pode ser em vendedor diferente Tem que ser o mesmo vendedor Esse cupom Só vai ter validade Se você comprar com uma pessoa só Com um vendedor só Entendeu? Até R$50 A Shopee vai pagar R$20 do frete Vamos supor Que o frete deu R$30 E você tem o cupom de R$20 Você vai botar o cupom E vai pagar esses R$10 Ok? E se você comprar acima de R$50 A Shopee vai pagar R$30 Vamos supor Que você comprou R$60 E o frete deu R$35 Você vai aplicar o cupom de R$30 E vai pagar R$5 de frete Entendeu? Agora vou mostrar para vocês Aqui na prática Mas fique claro isso Você não pode misturar De vendedores diferentes Por exemplo Duas lojas chinesas Você comprou um carregador No outro você comprou um fone Você botou junto Ah Diego Mas eu posso comprar junto? Pode Porém o cupom de frete grátis Não vai funcionar Segundo o que o site está dizendo Tá gente? Eu estou falando de acordo Com o que eu estou entendendo Com o que eu entendi aqui do site Eu separei dois produtos De vendedores diferentes Para fazer um exemplo para vocês Olha Vocês podem ver Que essa nova atualização Que vai entrar em vigor A partir do dia primeiro Ela vai piorar bastante as coisas Por quê? Porque aqui Até R$25 de desconto No frete Para pedidos acima Não tem limite Então aqui automaticamente Eu já ganhava R$25 E agora aqui Até R$40 de desconto No frete Para pedidos acima de R$30 Ou seja Se eu comprasse acima de R$30 Eu ganhava R$40 Agora né Agora a cobra vai fumar Então é o seguinte Eu vou clicar aqui Nesse primeiro aqui Vocês podem observar Que ele está dando Menos de R$50 Está dando R$46 Então consequentemente É para eu ganhar Um desconto de até R$20 Aqui no valor do frete Tá? Vamos aqui em prosseguir E aqui na parte De finalizar o pedido É bem simples Eu não usei aqui Cupom de desconto E nem moedas Mas você pode usar Além do cupom de frete grátis Como eu já falei para vocês Vamos supor que essa regra Já estivesse valendo Como o meu pedido Deu menos de R$50 Eu tenho direito A um cupom de R$20 Só que o meu frete Aqui ó O valor Deu R$26,84 Como que vai funcionar? Eu vou aplicar o cupom Quando aplicar o cupom Vai aparecer aqui Menos R$20 R$26,84 Menos R$20 Vai ficar o total de envio De R$6,84 Como que vai fazer a soma? Eu vou pegar os meus R$46,77 Mais R$6,84 Que vai dar R$53,61 Então vai funcionar dessa forma Eu teria que pagar aqui né Se eu aplicasse o cupom R$53,61 R$46,67 Do produto E R$6,84 Do frete Estamos entendendo nessa parte? Então está bem explicadinho Agora eu vou mostrar para vocês Como que seria Se passasse de R$50 E aqui vai ser o mesmo processo O valor da minha compra Está dando R$90 Então automaticamente Já vou ter um cupom de desconto De R$30 Por quê? Porque passou de R$50 Lembra que acima de R$50 Você ganha um cupom De frete grátis De R$30 Beleza né? E aqui embaixo O valor de envio Está sendo R$31,36 Só que eu vou aplicar O meu cupomzinho aqui De frete grátis Que vai ser de R$30 Então vamos fazer a conta R$31,36 Menos R$30 Vai dar R$1,36 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 Mais R$90 Vai dar R$91,36 Ou seja Esse vai ser o valor Que eu vou ter que pagar Que vai ser os R$90 Do meu produto E R$1,36 De frete R$36 Até que aguejei né? Bem Eu tentei peneirar o máximo Resumir o máximo Para vocês Para ver se ficava um conteúdo legal Para que vocês entendam Mas agora você vai me perguntar Ah Diego O que você está achando disso? Cara Eu só acho que Cada dia que passa A plataforma está dificultando Mais as coisas Tudo bem ela querer diminuir O valor do cupom de frete grátis Só que eu achei sacanagem Ela limitar Por vendedor Poxa Você separou 4 produtos De lojas diferentes Que você quer comprar E uma porrada só Você já vai usar os 4 cupons Então achei isso Assim Sei lá Achei sacanagem Essa é a minha opinião né? Vou deixar o espaço embaixo Para vocês comentarem O que vocês acharam Dessa nova atualização Eu fiz o vídeo Para poder esclarecer Para vocês melhor Porque teve muitas dúvidas A pessoa me perguntando Ah como é que vai ficar E tal Mas enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar seu like É muito importante Também ativar o sininho de notificações Porque sempre que eu postar um vídeo novo Vocês vão ser os primeiros A serem notificados Forte abraço Que papai do céu Abençoe a todos Até o próximo vídeo Tamo junto sempre Fui Tchau 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 Tchau